Nosso time já posicionado aqui para trazer as informações para você, Guilherme Alves está posicionado. Vou começar com a Michele Rosa, que vai trazer uma informação para a gente, mais detalhes, do caso dessa jovem grávida que morreu após uma panela de pressão explodir enquanto ela cozinhava. Uma tragédia realmente, né Michele? Bom dia. Bom dia, Loares. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É uma tragédia que aconteceu em Inaciolândia, que fica no sul de Goiás. Essa mulher estava grávida de cinco meses. Ela estava cozinhando ali na casa dela, quando a panela de pressão acabou explodindo. Ela teve ferimentos no corpo inteiro, várias queimaduras. Chegou a ser socorrida, levada para o hospital, mas infelizmente não resistiu e morreu. O bebê também acabou falecendo. Agora, o pai dessa criança, o marido dessa mulher, ele também chegou a se machucar. Teve alguns ferimentos, mas ele já passa bem. Acontece que a família está extremamente abalada por uma coisa que pode acontecer com qualquer um, né, Loares? A gente tem a panela de pressão em casa. A panela de pressão, que é um item que todo brasileiro tem na cozinha. Porque quem é que não gosta de fazer um feijãozinho aqui nessa panela de pressão? Enquanto começa a sair aquele cheirinho, então, a gente fica até feliz, né, com o cheiro do feijãozinho. Mas é a panela de pressão que pode causar a tragédia, como aconteceu com essa jovem. É por isso que a gente está aqui no Corpo de Bombeiros para conversar com o Tenente Heitor Braga. Ele vai explicar para a gente o que acontece, por que a panela de pressão, ela explode. É tão fatal assim também, né? Bom dia, Tenente. Bom dia, Michele. Bom dia, Loares. Realmente, a panela de pressão é um equipamento que nós temos em todas as residências, mas que, se bem utilizado, é um equipamento seguro. No entanto, se os cuidados necessários não forem tomados, ele pode realmente ser perigoso e vir a ocasionar essas explosões. Tenente, a gente tem aqui um fogão, a panela de pressão. Mostra para a gente, então, explica qual que é a forma correta da gente tirar essa pressão, né, a forma correta e segura da gente tirar e liberar a pressão da panela. A população tem o costume de usar a água da torneira, né? E isso é uma situação, primeiramente, a gente atenta que, na hora de adquirir a panela, é necessário que a pessoa verifique se a panela é certificada pelo Inmetro. E o fabricante, também, no manual de instrução, ele dá as orientações corretas para a retirada da pressão do equipamento de forma segura. Então, alguns fabricantes orientam que é possível, sim, retirar essa pressão com a água corrente da torneira. Mas, isso não é em todos os equipamentos. Então, é necessário verificar se o seu equipamento comporta esse tipo de procedimento. E, também, a questão da retirada da pressão com a válvula de controle. É muito frequente a população querer utilizar de garfos, facas. Eu peguei aqui uma faca, inclusive, Olores, para a gente mostrar. Porque é muito comum, faz aí, tenente, para a gente ver. Muita gente coloca a faca, sim, para sair essa pressão. Isso é correto ou não? Está errado? Não está necessariamente errado, mas é necessário utilizar de um utensílio, né? Que, realmente, não conduza calor, né? No caso, uma colher de silicone, né? Ou de madeira. De alumínio, assim? Então, nem pensar. É melhor evitar. É melhor evitar, porque pode ocasionar um aquecimento na mão do usuário. E isso pode ocasionar, também, um susto, que pode, inclusive, derrubar a panela no chão e provocar um acidente. O senhor falou sobre a panela cair no chão. Uma vez que a panela cai no chão, ela já não presta mais? Ela já deve ser descartada? Realmente, essa é uma situação grave, porque avarias nesse casco podem, sim, comprometer a sua segurança. Então, a orientação é que, se a panela caiu no chão, realmente, ela deve ser substituída. Agora, e esse pino azul que a gente vê aqui, o que ele indica? Porque, também, muita gente acaba ignorando ele, tenente, em casa. Sim, isso não pode ser ignorado. Essa é uma válvula que a gente chama de válvula de segurança. E ela serve para funcionar e aliviar a pressão, caso a válvula de controle venha a se entupir e não funcionar. E ela também precisa de manutenção. Então, o fabricante vai indicar com que frequência é necessário substituir essas peças. Além dessas duas válvulas, a borracha, também, de vedação, que fica aqui, ela também é um elemento essencial de segurança. Tem que checar para ver se está tudo certo? Tem que checar se ela estiver ressecada, danificada. Tem que ser substituída e também tem prazo de validade. Então, em caso de um, dois anos, o fabricante vai indicar qual a frequência que ela precisa ser substituída. Outra situação que pode acarretar acidente é a colocação incorreta dessa borracha. Às vezes, ela é colocada na posição contrária, o que provoca uma má vedação e uma perda de pressão em um local que não deveria acontecer. Ou seja, na hora que vai lavar a vasilha, acaba tirando essa borracha e não coloca de forma adequada. Exatamente. E na hora de guardar também, muitas pessoas guardam a panela dessa forma com a borracha presa dentro do armário. Isso provoca um desgaste da borracha, desnecessário, e que pode comprometer a sua vida útil e a segurança. Então, o ideal é, após lavar, retirar a borracha, deixar ela do lado de dentro da panela e fechá-la sem a borracha. Dessa forma, nós preservamos a borracha por mais tempo e, assim, também a sua segurança. Olha só, um detalhe que faz toda a diferença. Exatamente. Exatamente. Então, o principal elemento que causa explosões é também o conteúdo da panela, o volume de alimento que é colocado dentro da panela. Então, os fabricantes hoje, todos indicam dentro da panela uma marca com o limite máximo. Essa panela é velha, não tem, mas nos modelos que não tem a marcação do volume máximo de água e conteúdo, o fabricante indica que é cerca de dois terços da altura da panela. Mais ou menos aqui no meio da panela. Isso. De forma mais segura, principalmente com alimentos que aumentam de volume, como feijão, arroz, é recomendado não ultrapassar a metade da altura da panela. Agora, tenente, eu tenho uma dúvida. Isso porque, Aloares, eu sou o tipo de pessoa que nem tem panela de pressão em casa, porque morre de medo desse utensílio, uma vez que a panela está ali, no fogão, né? Está com... Eu coloquei a comida, enchi de água, liguei o fogo e a panela de pressão começou ali a apitar. Quais são os sinais que essa panela de pressão vai me dar de que tem algo errado e como que eu vou retirar essa panela de pressão daqui para eu abrir em segurança? Porque o senhor já explicou que a gente verifica ali com um tecilho de acrílico, às vezes pode colocar debaixo d'água, mas como que eu tiro de forma segura para não acontecer nada de ruim? Primeiro de tudo, e uma das orientações de segurança mais importantes, é a limpeza e manutenção dessa panela. Então, o alimento, ele entope o duto dessa válvula e também entope os canais da válvula. E isso também pode ocasionar explosão. Então, é necessário que o usuário sempre faça a limpeza com um arame fino desses canais de saída da pressão para que ele funcione perfeitamente. Então, no caso, com a panela em funcionamento, é necessário observar que ela vai começar a chiar. A pressão vai começar a sair por essa válvula e que demonstra que a panela está em bom funcionamento, em pleno funcionamento. Se eu estou utilizando a panela e ela não está fazendo o chiado, não está aliviando a pressão, já é um sinal de alerta de que a panela, que a minha válvula está entupida. E ela precisa, então, eu preciso desligar o meu fogo e fazer a limpeza necessária. Já a válvula de segurança, que é essa menor, ela não deve se elevar. Caso ela se eleve, esse pino se eleve, significa que essa válvula de controle não está funcionando corretamente. Então, o primeiro sinal de elevação da válvula de segurança, o usuário deve desligar a chama e aguardar que a pressão se alivie naturalmente com a diminuição da temperatura para só, então, retirar a panela do fogão. Obrigada, Tenente Olores. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho conversando com o Tenente, porque eu tenho muitas dúvidas com relação à panela de pressão, até porque, como eu disse no começo, né, é um utensílio que todo mundo tem em casa, é algo que pode até fazer a gente feliz com aquele cheirinho gostoso de comida, mas também pode ser algo muito perigoso. Então, eu vou continuar aqui, vamos tirar mais um pouquinho de dúvidas, tá, Tenente? É com você, Olores. Obrigado, Michelle, obrigado aí, né, o Tenente, trazendo essas dicas. E aquele detalhe, Michelle, de colocar debaixo da pia, eu vi um documentário uma época, porque a panela, quando esquenta, ela dilata, né, dilata ali. Quando você molha, ela meio que volta ao normal, rápido demais, pode acontecer rachadura, por causa da dilatação e tomar muito cuidado com isso. Obrigado, Michelle.